Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou apresentar para vocês um capacete dual da LS2, nesse caso o Pioneer, tá? Por que dual, pessoal? Porque ele pode ser usado dentro e fora de estrada, ou seja, on-road, off-road. Que motos que são off-road? As motos de cross-country, de enduro, e que motos são on-road? As big trails, por exemplo, muitas delas, inclusive, fazem ambos os percursos, tanto terra quanto asfalto, tá? E por que não dizer das supermotardes? Sim, para pista, então, esse capacete é extremamente indicado para esse tipo de motocicleta. Ele é feito em KPA, extremamente leve. KPA, para quem não sabe, é um polímero plástico desenvolvido pela LS2 para aumentar a capacidade de dispersão de energia. Ventilação superior, por meio dessas duas entradas aqui, e frontal também, operada por meio de um botão, dentro da queixeira, que tem um botão aqui e você consegue, certo? Essa é uma viseira plana, opticamente correta, ou seja, não vai te dar distorção, com tratamento UV e tratamento antirrisco também. E o travamento dela é central, ó. Tem também uma viseira solar interna, é acionada por cabo, ou seja, muito fácil, muito suave, você consegue operar. E ela tem uma resposta, esse botão tem uma resposta tátil excelente. Mesmo de luva, você consegue acessá-lo muito facilmente, tá? O Easy Fit, para quem usa óculos, o Easy Fit é uma abertura, um offsetzinho, feito nu, no forro, para propiciar justamente quem usa óculos. Se quiser colocar um óculos escuro, cabe. Se quiser colocar um óculos de grau, também. Então, você vai ter muito mais comodidade para poder utilizar o seu óculos neste capacete. Forro removível, lavável, hipoalergênico, certo? Sem costuras em áreas sensíveis, tá? Tem até uma telinha, vou até puxar aqui para vocês verem, vocês conseguem ver aqui, uma telinha vermelha. Isso é para aumentar o conforto dinâmico, ou o conforto em pilotagem. Ao redor do Neck Roll, a gente pode notar um mecanismo de liberação de emergência. Está vendo essa alça de resgate? Isso aqui, quando a pessoa está acidentada, a gente só corre assim, põe o dedo aqui e puxa o forro e arranca o Neck Roll junto com as bochecheiras inteiras, tá? Tem também aqui um pequeno aplique de 3D Bubble, que é o mesmo tecido utilizado em macacão, de top performance, para respirabilidade. Então, principalmente quando você está em motocross, ou em enduro, ou supermotard, se sua muito aqui na nuca, esse tecido é extremamente respirável, vai absorver muito bem o suor, tá? Uma cinta jugular com fecho micrométrico, extremamente resistente, completam a cinta jugular, certo? Praticidade para colocar e tirar. Para que tem esse reforço? Para, no caso de acidente, a cinta jugular não destacar do casco, então isso garante ainda mais proteção para você em caso de acidente, ok? E dá para regular a inclinação da pala. Então, para a gente que está atrapalhando um pouquinho, dá para soltar esses parafusos aqui e ela corre, está vendo que esses botões aqui fazem ela subir ou descer, ao seu gosto, beleza? Então está apresentado para vocês o Pioneer. Quem gostou, dá um like, subscreva nosso canal, acompanhe nossos lançamentos. Eu fico por aqui, sou o Marlos, see you next time!